Geminas TV Online, oferecimento Mental Corp, ampla variedade em tratamento de fisioterapia, nutrição e estética Rua da Aparecida nº 748 no centro de Guaxupé E a Severtebral, aqui você conta com profissionais especializados Pilates, quiroplaxia, LED, laser, palmilhas posturais e muito mais Aqui no estúdio para falar sobre suplementos alimentares, o consumo destes produtos E o que eles fazem para emagrecer e acelerar o metabolismo nosso Estamos recebendo aqui hoje, Karina Jorge, nossa nutricionista e vizinha aqui também Seja muito bem-vinda ao Geminas Fale para a gente, queria primeiramente esclarecer esta dúvida O uso de anabolizantes e suplementos, é proibido ou não é proibido? Como que é isso? Olha, os suplementos eles são liberados, você consegue fazer a compra em qualquer loja que venda suplementos sem nenhuma receita Os anabolizantes, eles são vendidos em farmácia com receita médica Apesar da gente ter, de vez em quando, encontrar isso no mercado paralelo E os suplementos alimentares, segue a mesma linha? Os suplementos a gente pode comprar sem a receita O ideal é que seja com a indicação de um profissional Mas ele pode ser comprado em farmácia, em lojas específicas de suplementação Às vezes até em lojas virtuais pela internet mesmo, você consegue comprar Há aquela dúvida também, suplementos as pessoas acham que é obrigatório Quando está praticando lojas, exercício físico, atividade, que tem que tomar Não é bem assim, né Karina? Não, o uso de suplemento, na verdade, a gente só indica quando há uma necessidade A gente fala só, o nome já diz É pra suplementar, não é pra complementar uma alimentação que está errada Então assim, ele não é obrigatório só porque faz alguma atividade física Nem mesmo pra um esportista que é um profissional, ele é de uso obrigatório A pessoa que costuma, se resolve, não sei, usar por conta própria esses suplementos Corre algum risco de vida, de morte, alguma coisa assim? Não, ela corre o risco de que eles tenham alguns efeitos colaterais Algumas pessoas, eles são mais evidentes e outras não Que pode trazer algum prejuízo na saúde dessa pessoa que está utilizando Sem uma prescrição, sem uma necessidade daquele tipo de suplementação Então o ideal é fazer com orientação? O ideal é sempre você ter uma orientação, ou de um nutricionista, ou de um médico que trabalhe na área E quais que são os principais tipos de suplementos e por que? A gente encontra, por exemplo, vitaminas e minerais, alguns aminoácidos específicos Os energéticos, que normalmente são ricos em carboidratos E os hiperproteicos, que são os ricos em proteínas E junto com eles, a gente tem os repositores hidroeletrolíticos Que são para repor a água e os minerais perdidos E o anabolizante, qual que é o principal perigo que ele oferece a quem consome? Olha, como efeito colateral, dos mais simples A gente tem alguns específicos para homens, específicos para mulheres E alguns que ocorrem nos dois Em mulher, normalmente é aumento grande de pelo Engrossa bastante a voz e queda de cabelo Em homem, normalmente é infertilidade Que é um dos principais E que a gente tem para os dois São problemas cardíacos bem graves Problemas de fígado, de rim E algumas outras coisas que são todos graves Não tem nenhum que é simples Nos homens, a gente estava conversando antes Tem a impotência sexual também E os que eles confundem, né? Com a infertilidade também Nem procuram saber, não procuram fazer testes para saber se é infértil É, isso só quando realmente eles percebem que tem alguma coisa errada Agora, a impotência sexual, eles notam isso muito rápido Até dependendo do tipo de anabolizante Que está sendo usado, se for de forma indiscriminada Se for por acompanhamento médico Que é porque é necessário esse tipo de hormônio É diferente Em questão também na alimentação O sódio, isso influencia na... É que tem atletas que tem problemas nos rins Por causa do consumo de sódio E às vezes podem falar que é por causa da suplementação O uso de suplementos Isso é alguma coisa a ver? É mito? É verdade? O que que é? Não, não é mito A gente tem a maior parte dos suplementos Principalmente, são todos, tem sódio Principalmente o hiperproteico Que é o que a gente mais utiliza Por questão de precisar de uma quantidade maior de proteína Esse excesso de proteína Força um pouco o funcionamento do rim Então, esse rim trabalhando a mais Se você não tem um cuidado Pode ter algum comprometimento renal Principalmente já tem uma parte genética Que influencia isso Ele afeta somente o rim? O uso exagerado? Ou outros órgãos? O suplemento em um uso errado e exagerado Ele pode afetar também o fígado Porque é onde ele é metabolizado Mesmo não tendo a mesma quantidade que seria de hormônio Mas ele afeta também É a metabolização desses produtos É feita pelo fígado e a excreção pelo rim Então ele passa pelos dois O ideal seria fazer uma alimentação balanceada Ao invés de ficar indo por esses meios de suplementação A gente começa sempre com a orientação A primeira coisa Você equilibrar a alimentação De acordo com a necessidade individual E do tipo de atividade física E depois a gente vê se existia necessidade de suplementar Qual o tipo e qual a quantidade de horário da suplementação E Karina, assim, quanto em relação aos treinos Vamos entrar já nessa parte de treino e de atividade física Tem alguma dica que você daria aos internautas Quem tem o costume de praticar essas atividades físicas Participar de musculação Quanto em relação à alimentação Antes e depois das atividades Tem alguma dica que você poderia? A primeira dica que a gente sempre fala assim Nunca fazer nenhum tipo de atividade física em jejum Que a maior parte das pessoas acham que isso É o que ajuda a perder peso, por exemplo E tá errado Sempre tem que ter uma refeição muito equilibrada Pré-treino e pós-treino Independente da atividade física que é feita Essa prescrição Ela vai depender Do tipo de treinamento O horário A intensidade E qual o objetivo da pessoa Mas sempre você vai ter Carboidrato e proteína Pré-treino e proteína e carboidrato pós-treino Em dosagens diferentes Mas sempre tem que ter E lógico, sempre com acompanhamento Sim, de preferência Para o resultado ser melhor Às vezes a gente inclui até durante o treinamento É necessário às vezes uma suplementação Isso também vai depender da intensidade De qual tipo de treinamento Então esse acompanhamento é importante Para você conseguir chegar no objetivo final Então recebemos aqui a Karina Quis conhecer algumas dúvidas Sobre alimentação Sobre o consumo de anabolizantes E suplementação alimentar Tem alguma coisa que você queira acrescentar, Karina? É mais ou menos isso mesmo Então aproveito e deixo um recado ao pessoal Sobre alimentação Cuidar que a saúde não está para brincadeira É muito importante, gente É importante que a gente realmente Tenha uma alimentação equilibrada Faça uma atividade física Não esquecer da hidratação Que principalmente agora com esse calor É importantíssimo que vocês consigam Para chegar no objetivo final Muito obrigada, Karina, pela sua presença A Karina estará presente em outras entrevistas aqui Esclarecendo dúvidas nutricionais Para você, internauta E para ficar bem com a saúde Muito obrigada E até a próxima entrevista E até a próxima entrevista